Yeah, yeah, yeah Tique a music Da G.B. Yeah, yeah, yeah Ah, yeah, yeah Baby, yeah Ok Quero te levar Pra ser a minha wife Não quero te deixar És amor da minha life Quero te levar Pra ser a minha wife Não quero te deixar És amor da minha life Tô no clube, vejo uma bebida Nasce meu olhar, ela vem na minha mira Cabelo tão longo, deve ser caipira Gabo Fiquei, linda criatura Parece escultura Trazedos pelo Deus, somente para mim Veste bem bonita, parece um maniquê Mulher como tu, juro nunca vi Quando você for, vou te seguir Nunca te revolta, não vou te mentir Temo a tua mão, sinta o coração Do boy da G.B. Yeah, quando estou contigo Não vejo tempo a passar Na verdade tu és a minha comparsa Nunca entendi Essa cena de louvar Se for amor, deixa eu te provar Yeah, yeah Eu quero te levar Pra ser a minha wife Não quero te deixar És amor da minha life Eu quero te levar Pra ser a minha wife Não quero te deixar És amor da minha life Venho que vier Nada me derruba Quero estar contigo Junto para sempre Quem te viu, quem te vê Contigo eu tenho tanta fé Me lembro quando te conheci Foi numa noite numa club Mas nada me diziam Essa bebe não é séria Mas algo me dizia Que minha wife tu serias Hoje estou feliz É saber que és minha dona Essa é teu brilho de beleza Desvia meu olhar com certeza Deixa-me ser o teu dono De madruga sem ti Me apanha em sono Eu quero te levar Pra ser a minha wife Não quero te deixar És amor da minha life Eu quero te levar Pra ser a minha wife Não quero te deixar És amor da minha life Quero te levar Pra ser a minha wife Quero te levar Pra ser a minha wife Quero te levar Pra ser a dona do meu coração 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 Obrigado.